Então nesse tutorial eu vou ensinar pra vocês a como gravar uma parte específica de um vídeo com o VLC Player. Então primeiramente execute o vídeo que você deseja cortar uma parte. Eu reproduzi esse vídeo aqui do meu tutorial, tá bom? Um tutorial sobre o Google Planilhas. Então vamos supor que eu queira capturar do segundo 40 até um minuto aproximadamente. Então eu posiciono o cursor no segundo desejado, toco na bolinha vermelha pra ele começar a gravar. E dá um play. Eu desabilitei o som do vídeo, mas ele captura o áudio também, tá bom? Independente de você deixar no silencioso ou com o áudio ativado, ele sempre captura o áudio. Se o vídeo contiver áudio, então é só dar um play. Daí espera chegar na posição desejada. Eu vou deixar ele chegar até 50 segundos pra não tomar muito tempo do vídeo. Ó, 52, 53, 54, vou deixar chegar até um minuto. E pronto. Toca na bolinha vermelha e ele já finalizou a gravação. Pra você acessá-la, abra o Windows Explorer. Ele por padrão salva os vídeos capturados na pasta Vídeos da Biblioteca do Usuário, tá bom? Por padrão ele sempre salva aqui. Então esse daqui é o vídeo. Meu vídeo original tem 1080p. Esse daqui também. E ele respeita a taxa de bits, tá bom? Ele vai reproduzir o vídeo e gravá-lo em um novo arquivo de forma fiel ao arquivo original. O que é bem interessante, beleza? Então veja que ele manteve basicamente o mesmo bitrate. Esse daqui é o bitrate do vídeo original. Então veja que está basicamente a mesma coisa, tá bom? Então se eu reproduzir o vídeo que ele criou, com aquele pedacinho gravado, ele já me reproduz aqui o vídeo, tá bom? Com aquele intervalo selecionado. Uma duração máxima de 20 segundos no meu caso, beleza? Eu deixei no mudo aqui, mas ele reproduz com áudio também, tá bom? Se eu ativar o som. Então é bem prático, tá galera? Isso é uma forma bastante útil e simples de você gravar um pedacinho de um vídeo muito grande, sem utilizar ferramentas como o Vegas Pro ou qualquer editor de sua preferência, tá bom? Então é isso, um abraço.